Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre saúde. O nosso tema é reprodução humana assistida. E sobre isso a gente conversa com o doutor Condesmar Marcondes, especialista em reprodução humana. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Eu estou à tua disposição e à disposição de quem estiver nos vendo para responder aquilo que for necessário. Então vamos lá, doutor. Uma pessoa que está, um casal que está tentando há algum tempo engravidar, como é que a pessoa sabe a hora certa de procurar uma ajuda médica? Eu acho que a primeira coisa é isso que nós estamos fazendo. Se informar, ler, ver os sites de reprodução humana e procurar tirar os mitos. Um casal absolutamente normal que tenha relações sexuais duas a três vezes por semana leva, em média, um ano para engravidar. 90% dos casais acabam engravidando nesse período de um ano. Então, te respondendo claramente, após um ano de atividade sexual regular, o casal que não engravida deve conversar sempre com o seu ginecologista e avisar, ó, há um ano nós estamos tentando e não estamos conseguindo. Aí deve procurar alguém. Obviamente, sem nenhum método de contraceptividade, né? Obviamente, o casal que está querendo engravidar. Não vale alguém que está usando preservativo, ou alguém que está tomando pílula, não vai engravidar. Eventualmente, numa falha. Eu digo o casal que se programou para engravidar e não está usando nenhum método. Ter passado o período de um ano também depende da idade. Essa pessoa tem 39 anos de idade, ela não vai esperar um ano. Eu acho que essa é a conversa com o seu ginecologista. Resolveu engravidar? Tem 39 anos. A nossa recomendação é que se engravide o mais cedo possível. Mas aí não espere um ano aos 39. Dá para diminuir os riscos, né, doutor? Esse é um assunto que há alguns anos atrás ainda ele era um certo tabu. Hoje as pessoas procuram sem nenhum problema. Olha, ele melhorou muito. Eu acho que melhorou 90%. Nós tínhamos problemas seríssimos, seríssimos na hora de falar de reprodução. Nós tínhamos problemas seríssimos, aí sério, com vontade, quando você falava de reprodução masculina. O que aconteceu com o tempo? Os homens fizeram vasectomia. Se fizeram vasectomia, não adianta eu dizer que o meu problema era a patroa. O problema é ele que fez vasectomia. A partir daí, se tornou mais fácil, assim como os novembro azul, o homem começou a fazer exame de próstata. Ele passou a reconhecer que ele poderia ter um problema, passou a procurar o urologista e as clínicas de reprodução humana. Nos últimos anos, eu tinha, se eu te disser assim, em 10 anos, eu tinha tido um paciente homem que me procurou. Este ano, eu tive pelo menos uma meia dúzia deles. Quer dizer, já mudou um pouco a mentalidade. A consciência começou a mudar. Até porque quando a gente pensa um casal, a gente pensa um casal que tem algum tipo de problema, geralmente, a primeira coisa que vem em mente é falar, vamos investigar a mulher. Exatamente. É sempre a primeira, ela é a bola da vez. Ainda acontece isso, doutor, apesar de se saber hoje que existem os dois lados? O ginecologista, e essa é a mensagem para o ginecologista, meu colega que estiver vendo a gente. Mas, às vezes, o ginecologista fica com receio de pedir um sêmen, ou fica com receio de pedir uma chapa, chama-se, o nome é lindo, histerosalpingografia, uma chapa da trompa. É desagradável? É desagradável. Assim como ele fica com receio de pedir um estudo do sêmen. Mas também já melhorou isso. Então, a primeira coisa, cabe ao ginecologista dar essa orientação. Vamos fazer o exame do sêmen. Feito isso, o caminho está aberto. Quais as causas da infertilidade feminina? A principal, eu acabei de falar para você, sobre as trompas. Então, existe um exame específico para ver se as trompas estão permeáveis. Mas o principal problema na mulher é a falta de ovulação. Então, são ciclos anovulatórios, sem ovulação. Ou a mulher que tem ovário policístico, por exemplo, e acaba não ovulando. A mulher que tem endometriose, que a gente pode... É um problema muito recorrente na endometriose. Ele é século XXI. Essa é a doença do século XXI. Ou seja, nós podemos discutir isso. As mulheres antes engravidavam aos 15, 16 anos de idade. Hoje, se alguém pensar em gravidez aos 15 anos, é pedófilo. Então, a consciência social mudou. Mas isso trouxe consequências. Mudou a consciência, mas as consequências vieram. A endometriose é uma das causas. Que altera a trompa, altera o ovário. Mas uma outra consequência que se tornou atual, a laqueadura tubária. As mulheres começaram a encerrar a carreira. E elas casaram de novo. E agora ela tem uma causa física. Então, o que eu tenho principalmente? A falta de ovulação, as lesões tubárias até por laqueadura e a endometriose. Feminina são as principais. Nesse caso, todas elas reversíveis, não? Não, não vale a pena. Uma paciente que fez uma laqueadura, retirou um pedaço da trompa. Você teria que fazer uma cirurgia de 3 a 4 horas de duração, para tentar consertar a trompa que estragaram. É mais fácil você fazer uma fertilização, botar um bebê lá dentro e não perder tempo com cirurgia. Agora, nos outros casos, tudo com tratamento. Endometriose, ovário policístico. Com tratamento, por exemplo, ovário policístico, a falta de ovulação. Eu vou dar medicamentos que façam a mulher ovular e ela vai engravidar tendo relações na casa dela. A endometriose, nós vamos tratar, depende da faixa etária. Sim. Eu não vou ter uma paciente de 39 anos que eu diagnostiquei uma endometriose e vou levar um ano tratando ela. Então, é lógica, eu tenho que ir com custo-benefício. Na verdade, uma série de fatores que vão determinar o que vai ser feito com aquela paciente. Exatamente, que nós vamos julgar em conjunto. Eu, a esposa e eu, o marido, ele tem que estar junto. E já que a gente tocou no assunto do marido, ele também pode ter algumas causas de infertilidade. Quais seriam na área masculina? Hoje pela manhã eu expliquei isso para um casal. É interessante. Antigamente, a criança, você tem uma patologia chamada criptorquidia, também é nome bonito. Criptorquidia, o testículo não desceu. O testículo inicialmente é dentro do abdômen. Quando a criança nasce, o testículo já migrou e está na bolsa escrotal. Por que o testículo é do lado de fora? Porque a temperatura de espermatozoide é 35 graus, que se fabrica espermatozoide. Por isso, ele precisa, do lado de fora, a temperatura mais baixa. Eventualmente, alguma criança, o pediatra antigamente orientava, como se fosse fazer uma cirurgia de hérnia. Quando não era uma hérnia, era criptorquidia, o testículo não tinha descido para a bolsa. Então, se opera essa criança com 3 meses, 6 meses, 2 anos de idade, depende da época do diagnóstico. Mas o tempo que esse testículo, que deveria estar lá embaixo, ficou em cima, pode fazer uma lesão parcial, portanto, uma diminuição importante do número de espermatozoides, ou pode até zerar os espermatozoides. Eu ter zero, mas ou espermia. Então, é importante o diagnóstico disso para que a gente possa fazer a terapia correta. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala de fertilidade, a gente, às vezes, pensa só na área de ginecologista, algo mais relacionado ao adulto. Mas, na verdade, isso seria algo muito importante relacionado ao pediatra. O pediatra teria que ter visto isso. Mas, sem dúvida alguma, ter visto e orientar. Vamos para a segunda causa masculina, que a gente já ouviu. A tua avó, a minha avó falava sobre isso. Cachumba. Menino, fica em repouso. A cachumba desce. Ah, mas que besteira, vovó. Não, a cachumba desce, sim. O vírus tem tropismo pelo testículo. Se o moleque sair saltitando por aí e vai jogar bola com cachumba, o vírus pode fazer uma orquite, um processo inflamatório no testículo e zerar a produção de espermatozoides quando esse moleque for adolescente. Então, é um fator importante, sim. E o pediatra, cabe a ele dizer, repouso. Amarra esse menino na cama, não deixa ele sair de jeito nenhum. A terceira coisa, as varizes, varizes de testículo, nome bonito, varicocele. Aumenta a temperatura do testículo e pode matar os espermatozoides. E por último, a mais importante, que hoje está sendo importante, a vasectomia. Assim como eu falei na laqueadura, o homem encerrou a carreira. Então, é ele. Tem que se corrigir. Hoje, a gente não recomenda tanto a cirurgia, mas é possível. A cirurgia para recanalizar ou é possível você partir direto para a fertilização in vitro. Ok. Então, no próximo bloco, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre as técnicas de reprodução humana assistida. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde, reprodução humana assistida. E a gente conversa com o especialista no assunto, o doutor Condesmar Marcondes. Doutor, quando uma pessoa é considerada estéreo pela medicina? Ou infértil? Roberta, hoje a gente não fala mais em estéreo. Porque, veja, mesmo uma mulher que não tenha útero e ela precisa do útero para gestar. Antigamente, nossas avós chamavam de mãe do corpo. Eu posso pôr o bebê dela na mãe dela. Ou numa irmã, ou numa prima. A legislação me permite isso. Então, ela não é estéreo. Ela vai ter o filho dela. Então, eu conversaria com você sobre infertilidade. A infertilidade é o casal que está há um ano tentando engravidar e não consegue. Esta é a infertilidade que nós vamos investigar para um lado ou para o outro. Aí a pessoa vai procurar uma ajuda médica e vai embarcar no mundo da reprodução humana. Nesse mundo a gente tem várias vertentes, né, doutor? Vários tipos de tratamento. A gente vai começar a destrinchar cada um deles. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor esclarecesse o seguinte. Uma pessoa em condições normais, saudável, sem nenhum tipo de problema, ela tendo vida sexual ativa, sem nenhum tipo de preservativo, ela conseguiria... Chances dela engravidar no mês, no ciclo, seria de quanto? Ah, isso é uma bela pergunta, Roberta. Essa pergunta é boa. Não só essa pessoa. A minha mãe, a sua, todos os nossos parentes. O ser humano tem uma taxa de fertilidade muito baixa. É diferente da cachorrinha que sai no cio, lá na rua, ela volta a preme. E assim é a gata e assim é o mundo animal, tá? A nossa chance de engravidar do ser humano na fase fértil é em torno de 15%. Então, a pessoa que tem relação em casa, no casamento, é que não precisa tomar remédio, não tem preocupação. A pessoa que tem relação em casa, na época fértil, tem 15% de chance de engravidar ao mês. Quer dizer, é muito baixa, né? É muito baixa. Nós somos, o ser humano é seletivo. Você pegar o cachorrinho, nasce com poucos dias, ele tá andando. O nosso tem que cuidar durante 3, 4 anos de idade. Tem que cuidar, às vezes, no Brasil, estamos cuidando até os 30, 35 anos. Então, existe uma seleção. Se nós somos melhores ou piores, eu não sei. Mas a gente é mais enjoado. E só pra gente fazer um comparativo, uma pessoa que se submete a algum tipo de técnica de fertilização, as chances de sucesso giram em torno de quanto? Dependendo da faixa etária dela. Claro, se ela tem 50 anos de idade, a faixa etária é quase zero. Sim. Dependendo da faixa etária, a gente varia entre 40% e 50%. Então, vamos pôr, uma mulher de 32 anos de idade, que tá normal o marido, eu não tenho problema genético, ela é uma pessoa normal, ela tem entre 40% e 50% de chance de engravidar por tentativa. Eu quero dizer, se a gente comparar, então, com a forma natural, né? Sem nenhuma técnica e a forma onde a medicina... Intervém. Intervém. A gente tem até um número maior, porque às vezes as pessoas acham que esse número é até um pouco baixo, né? Pelo custo, poxa, 40%, 50%, mas se for comparar, é um número até razoavelmente muito alto. Exatamente isso. Eu espero, tomara, eu acho que eu não vou ver esse filme, que a gente chega a 90%, chega igual o mundo veterinário. Mas hoje, quando eu comecei a fazer reprodução, a gente trabalhava na faixa de 15%. Nós estamos falando em cada 100 pacientes, 15 engravidavam de cara. Hoje, em cada 100 pacientes, vamos colocar que 40 engravidam de cara. Outras vão ter que continuar o tratamento. Nós estamos falando da fertilização in vitro. Sim. A inseminação, a indução de ovulação, melhora um pouquinho os índices familiares, mas vai em torno de 15% a 20%. Bom, o primeiro bebê de proveta foi a Louise Brown, é isso? O primeiro bebê de proveta foi a Louise Brown. 78? 78. Ela vai fazer 40 anos. Na Inglaterra, 40 anos. Depois desses 40 anos, aqui na Baixada Santista também, o senhor foi responsável pelo primeiro bebê de proveta. Nós fomos responsáveis com equipe. Nessa época, eu fazia o laboratório, fazia parte de embriologia. Nós fomos responsáveis pelo primeiro nascimento de fertilização in vitro na Baixada Santista. De lá para cá, doutor, o que mudou? Nossa, mudou o mundo. Mudou o mundo para melhor. E não mudou a ansiedade da gente que é cientista. A cada dia que eu acordo, primeiro, eu acordo feliz de ir para a clínica de reprodução. Mas acordo ansioso porque eu quero melhorar. Então, repetindo para você, a gente tinha 15%. Hoje nós estamos em 40, 50. O que melhorou? As medicações melhoraram. Eu tenho óvulos de melhor qualidade. O laboratório melhorou. A medicação ou as orientações do útero, do endométrio, onde o nenê se fixa, melhoraram. Hoje a gente tem, inclusive, pesquisa genética para saber se esse endométrio é bom. Então, essas coisas melhoraram. Terceiro, melhorou a análise genética dos embriões que a gente pode passar. Eu poderia estar transferindo embriões de má qualidade genética, a gente chama de aneuploidia. Esses embriões não se implantariam, porque a natureza não deixaria. Então, hoje, eu tenho o diagnóstico genético aqui fora, que me é possível identificar se esse embrião é sadio ou não e transferir para o útero um embrião sadio. E o mais importante de tudo da mudança, Roberta, mudou, e isso é importante para quem está nos vendo, mudou a forma de você manter o embrião e o óvulo, que é a vitrificação. O congelamento de embrião e óvulos mudou bastante. Então, hoje, possivelmente, é uma tendência minha, essa já é uma tendência do mundo. A gente chama de frisol. Este mês, eu fiz a indução e consegui, dei remédios, fiz todo o ato para tirar os óvulos e ter embriões dessa paciente. A tentativa no mundo é nós congelarmos, guardarmos todos esses embriões e fazer isso nos meses subsequentes, que ela não tomou remédio, que ela não se submeteu a estresse, com os mesmos resultados ou melhores resultados que eu fizesse imediatamente após a coleta dos óvulos. Quer dizer, dá para se escolher o momento certo. Dá para escolher o momento. Por exemplo, se alguém é executivo, eu colho óvulos agora, eu estou no mês de maio, mas em novembro eu tenho férias. Então, eu faço no mês de maio, guardo os embriões, nas minhas férias de novembro eu recebo meu embrião, que eu estou quieta. Não vou prejudicar meu trabalho. Isso é algo muito louco, né, doutor? No próximo bloco, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre as técnicas de reprodução humana assistida. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em debate está de volta e o nosso assunto de hoje é reprodução humana assistida. E a gente conversa com o especialista no assunto, o doutor Condesmar Marcondes. Bom, doutor, o senhor estava falando no final do bloco anterior sobre os executivos que eles poderiam escolher, de repente, período de férias, né, para tentar fazer toda essa técnica. Quer dizer, o mercado de trabalho, ele acaba interferindo no momento de se formar uma família, é isso? Ah, eu não tenho dúvida disso, Roberta. É se você pensar que uma advogada que quer ser juíza, ela vai ter que trabalhar, estudar, estudar, estudar para ser juíza, até ela se implantar na cidade que ela escolheu. Isso vai, o mercado vai influir na idade dela engravidar. Se ela, por exemplo, já for casada, ela pode já fabricar o nenê dela e na época que lhe aprover, ela transfere esse embrião. Então, se ela for solteira, faz parte da técnica. Hoje, para que você tenha ideia, nos Estados Unidos você tem mulheres de 25 anos guardando óvulos. Então, o que eu quero dizer, ela é solteira, não tem parceiro. 25, 28, 30, até 35 anos é a idade ideal. Ela guarda os óvulos dela, tem a vida profissional dela e pode engravidar mais tarde ou quando ela casar. Se ela casar aos 45, que não é o que a gente recomenda, resolveu aí, aí a gente pode tirar os óvulos dela com 32 anos de idade, mesmo que ela tenha 39 ou 40. Porque é aquela história que os óvulos fazem aniversário, né, doutor? Eles têm um prazo de validade, né? Exatamente. Diferente do homem. O óvulo nasceu junto com a mulher. Eu diria que ele nasceu antes. Porque dentro do útero você já tinha os óvulos. O homem não. O homem produz os espermatozoides aqui fora e eles têm duração mais ou menos de 3 meses. Então, realmente o óvulo faz aniversário. Volto para nossas avós. Elas engravidavam aos 15, 16 anos de idade. A natureza dela era, neste momento, mais sábia que a nossa. A qualidade desses embriões eram melhores do que hoje. Hoje, quais são as técnicas mais utilizadas? As primeiras foram a questão da fertilização in vitro. Agora, a mais avançada hoje que a gente tem é a vitrificação? Deixa eu te colocar de técnicas. O que a gente tem? Vou simplificar de tudo que a gente falou nos 3 blocos. Tá ok. A mulher não ovula. Eu, no consultório, o próprio ginecologista vai induzir a ovulação dela. Vai acompanhar. Isso é uma recomendação da gente. Sempre acompanhe a indução de ovulação por ultrassom. Não vale mais, você vai tomando remédio durante 6 meses na tua casa e isso vai funcionar. Tomar remédio 6 meses pode dar trigêmeos, quíntuplos. Isto não é correto. Tem que fazer monitoragem para ver quantos embriões se formaram, quantos óvulos se formaram. Então, se for falta de ovulação, ela vai tomar e vai ter relação em casa. O segundo, eu tenho alguma causa, uma diminuição do sêmen, anticorpos que atacam os espermatozoides, eu posso fazer uma inseminação. O que é isso? Ela vai ovular. No dia fértil, eu vou pegar esses espermatozoides do marido dela e colocar no nível da trompa. No nível da trompa, vai se encontrar o óvulo espermatozoide e vai se dar a coisa natural. E o terceiro, eu faço a fertilização aqui fora. Eu trago o óvulo para mim, junto os espermatozoides. No tradicional, eu pego um óvulo e 100 mil espermatozoides para cada óvulo. E você vai ter a fecundação natural. Ou a injeção intracitoplasmática. Para um óvulo, eu pego um espermatozoide. Segundo óvulo, segundo espermatozoide. E assim por diante. Então, essas são as três técnicas principais. A vitrificação é uma consequência disso. Eu já tenho embriões de qualidade, eu vou congelá-los. Está pronto o embrião, eu vou congelá-los para usar na época que for necessário. É a forma de guardar. É a forma de guardar. Agora, doutor, nessas técnicas, já é possível escolher o sexo? É possível, sim, facilmente. Só que no Brasil, a legislação não nos permite isso. A legislação nos permite você fazer a biópsia do embrião para pesquisa de doença genética. Então, você faz, isso é uma PGD, biópsia pré-implantacional. Você tira uma célula do embrião, você viu já testes de gravidez, as pessoas estão fazendo exame de sangue para saber o sexo. Então, no embrião, no laboratório, você vai saber geneticamente. Se tem síndrome de Down, se tem algum problema genético. Junto, vai entrar o sexo do nenê. Mas você, no Brasil, não pode fazer só a determinação do sexo. Pode ser escolha por conta disso. Só por causa disso, não. Mas é possível, sim. Pessoas que estão submetidas a algum tipo de tratamento, como quimioterapia, que são tratamentos que acabam ocasionando infertilidade, né? O que o senhor recomendaria? A tua pergunta é perfeita. Eu estava esquecendo de falar nisso. Essa é a grande recomendação. Se eu falar em idade, eu preservar a minha fertilidade é bom. Mas se eu tivesse que colocar num grau de importância, são nas pessoas com câncer de mama, com leucemia, que vão fazer quimio e radioterapia. Hoje está provado que ela pode aguardar alguns dias antes do tratamento. O tratamento, a radioterapia e a quimioterapia podem zerar o ovário dessa mulher. Ela vai ficar sem óvulos. Então, ela pode, de comum acordo com o seu médico, com o seu oncologista, e é importante que as famílias ouçam isso. Então, eu não preciso começar amanhã só porque eu fiz o diagnóstico. Eu tiro esses óvulos, guardo esses óvulos e aí ela pode se tratar. Uma vez curada a doença, a segunda coisa que ela vai querer, quero filhos, você já está, você reservou. Uma coisa de você postergar 10 ou 15 dias o início do tratamento, você já permite que ela tenha uma satisfação para o resto da vida. Doutor, a gente está no finalzinho do nosso programa, mas tem um assunto que não tem como deixar de falar, que é a questão de gravidez e mosquito. Essa é boa. Como é que está essa relação? Existe ainda, as pessoas tiveram um período que elas ficaram com muito medo de engravidar por conta da zika, da dengue, de chikungunya, enfim. Hoje, como é que está essa situação? Roberta, todos nós tivemos medo dessa gravidez. Vocês viram as consequências, principalmente no estado de Pernambuco. Graças a Deus, aqui na Baixada, a história foi ínfima, mas o medo foi superior. Então, todas as clínicas do Brasil tiveram até 80% de queda de gravidez e de procura para gravidez. Hoje, as notícias desses últimos dois meses, nós tivemos uma queda em torno de 90%. Não só da incidência do Aedes aegypti, mas a incidência de chikungunya, de dengue, de zika. O que me preocupa, e eu acho que os sábios continuam sábios, nossos avós, quando a cobra está fraca, você tem que bater na cabeça. Os mosquitos estão fracos agora. Eu não esperaria vir verbas, verbas para as secretarias de saúde, e começar a combater o mosquito de novo, quando voltar a incidência de dengue, que vai voltar. Eu acredito, sinceramente, no praticamente você zerar o Aedes aegypti, se nós atacarmos agora. É agora que nós temos que ir atrás do mosquito. Ok, então, doutor Condesmar, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, boa noite a você e a todos os teus espectadores. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau. 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 Tchau.